E agora, aqui no estúdio do Balanço Geral, DNA, Hora da Verdade. Wesley tá aqui comigo. Quantos anos você tem, Wesley? 42. 42 anos. A menininha tá com 2 anos. Isso. Tem carinho por ela? Eu não tenho convivência. Não tem muita convivência com ela? Não. Agora me conta, como é que foi o seu relacionamento com a mãe dela? Foi namoro? Como é que foi? Um pequeno namoro rápido. Quanto tempo? Assim, cerca de uns 2 pra 3 meses. 2 pra 3 meses. Você já conhecia ela antes? Já, sim. Moravam perto? Como é que é? Ela morava nos barracões do meu pai. E aí conhecia, com o tempo surgiu o namoro? Como é que vocês começaram a namorar? É, de um relacionamento assim, de ela estar lá em casa, assim, convivência, ajudando ela e ela me ajudando. Meu pai também dava uma força. Aí eu comecei a ter um relacionamento com ela. E como é que acabou a história de amor? Que ela foi, saiu do barracão. Ela saiu? É, quis ir embora. Ela saiu e o namoro acabou? Isso. E ela foi embora pra onde? Ela foi pra morar com a mãe dela por causa da gravidez. Mas ainda na cidade? Isso. Foi morar em outro setor. Aí nós perdeu o contato. E aí, como é que surgiu a desconfiança? Que ela voltou lá pra casa de novo, né? Ela tá morando lá nos barracões do meu pai de novo. Aí eu falei que poderia ser minha, porque eu tinha relacionamento com ela, na época que ela engravidou. Aí eu peguei e quis tirar a dúvida. Mas ela fala o quê? Não, nem ela sabe quem é o pai. Ela não fala que é seu, não fala que é e não fala que não é. É. É assim? É. Agora eu quero saber, aqui com a Clélsia, como é que é? Quando é assim, ela não deu indicação. O exame é feito, né, da mesma forma e vai dar 100% ali de exatidão. Isso mesmo, o exame ele é feito da mesma forma. Nesse caso foi feito com a criança e o pai, o que proporcionou um resultado conclusivo. Clélsia, gerente do laboratório lá do Biocroma, levanta aí, ó. Tá ali. Tá ali na mão da Clélsia. Tá aqui o resultado do exame de DNA. Agora eu quero saber o seguinte. Ficou um pouquinho de ressentimento? Você ainda gosta da mãe da menina? Como é que é? Gosto. Gosta dela? É paixão. Isso é paixão, não. Olha a galera aqui. Olha a galera, Dudu. Dudu, é apaixonado. Um homem apaixonado. Olha o sorriso dele. Um homem apaixonado. Então, já tem o carinho por ela e tem o carinho pela criança também. Sim. No seu coração, você quer que seja ou não? Eu preferia. Quer que seja? Você já tem outros filhos? Eu tenho um menino de sete anos. Sete aninhos. A dúvida. Você tem algum pensamento? Se não for seu, pode ser de alguém, conhecido? Com certeza, né? Mas, assim, conhecido, não. Não? Não. Então vai ser seu? E aí, Clélsia? O resultado é rápido? O exame, quer dizer, é rápido de se fazer? É rápido. Quando ele é feito através do suposto pai, o resultado sai em quatro dias úteis no máximo. Nesse caso aqui, ele e tal. Mas se tiver, por exemplo, vou supor, só uma suposição. Me dá aqui. Me passa o DNA. Só uma suposição. Sei que não é esse caso. Certo. Mas se fosse, por exemplo, tivesse algum possível parente ali envolvido na história, tem como o DNA dar errado, por exemplo, falar que é de um ou é de outro e não dá conclusivo? Não. Nesse caso, a gente sempre faz essa pergunta no ato da coleta, justamente para fazer um cálculo específico, caso tenha acontecido, às vezes, de um primo, um irmão ou um próprio pai, né? Pode acontecer, já aconteceu. O ideal, nesses casos, é que você analise as duas pessoas que têm essa desconfiança. Deixa eu abrir aqui. Ó, lacrado, pessoal. Lacrado. O que será? Ei, branquinha, todo desajeitado para abrir o trem. Não. Ah, rasguei não, Dudu. Rasguei não. Vamos lá, hein? Laudo de investigação de vínculo genético. Eu não vou ler alto. Calma, Cléo. Se você entrar na voz, achou que eu ia dar o resultado? Não. Eu só quero saber. Eu vou saber primeiro. Eu vou saber primeiro. Passei o oi de fora a fora, mas me conta uma coisa aqui. Já sei o resultado. Tá aqui. Me conta aqui. Acha que ela tem, como o pessoal falava antigamente, alguma parecência com alguém da família, aquela coisa toda, uma avó lá atrás, aquela coisa? Ou não? Um pouco. Hã? Acho um pouco. Acha? Aí. E aí, você em casa? Tá curioso, né? Tá curioso. Ficar curioso é danado. A bomba é sua. Não é minha, não. Cléo, você é de palha. De Paula, lê pra gente. Tendo como verdade as identificações, conclui-se que o suposto pai Wesley Moreira não é o pai biológico da filha investigante Helenice. É, meu amigo. É a vida, né? É a vida. Mas, tá bom, né? O carinho fica. Fica. O respeito. Sim. Tá na paz? Tô. Tranquilo? Tranquilo. É aquela história, né? Felicidade? Felicidade. Dá uma pertinho. Obrigado, viu, meu amigo? Com Deus. Obrigado. Obrigado. Cléocia, obrigado. Também você aqui, Wesley. E esse foi, aqui comigo, o quadro DNA. Vem aqui comigo, Dudu. Esse foi o quadro DNA, Hora da Verdade. E aí